Um comerciante português foi assassinado esta manhã em Joanesburgo, na África do Sul. O empresário estava num estabelecimento comercial quando foi baleado. A informação foi confirmada por José Luís Silva, conselheiro das comunidades madeirenses. Um homem português, filho de imigrantes madeirenses, foi assassinado na manhã desta sexta-feira no estabelecimento comercial que possuía no leste de Joanesburgo, na África do Sul. Segundo a nota de pesar do governo regional da Madeira, Luís Freitas tinha 44 anos, foi vítima de um crime violento, tendo sido baleado enquanto trabalhava. O comerciante português deixa dois filhos menores de 12 e de 15 anos. O conselheiro da diáspora madeirense disse ainda que pouco mais se sabe sobre o contexto da morte de português, José Luís Silva considera que a espiral de violência na África do Sul se deve à inércia das autoridades.